Olá, boa tarde, está começando Fatos e Notícias. Hoje um dia nublado, com uma chuva calma, mansa, gostosa aqui na nossa cidade. Você verá como destaque no nosso programa de hoje. Prefeitura fez licitação para gastar 100 mil reais em propaganda da administração. O orador recebe cobrança de iluminação pública em um local onde não há iluminação pública. Preço de carne do boi dispara e assusta os consumidores. E você vai ver ainda, ex-alunos do magistério se encontram após 50 anos da formatura. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. A CIDADE NO BRASIL Pois é, estamos aqui também com a nossa transmissão pela página do Facebook. Onde você pode curtir, compartilhar e deixar sempre o seu recado. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Após uma mensagem de amor, de carinho, do momento de fé. Com a participação do Adilson, participação do Padre Joel. Realmente um momento ímpar da nossa programação. Momento maravilhoso. Aí você chega já com as notícias da nossa cidade, de toda a nossa região. Hoje nós temos também o Canhota Anão, lá com a participação do Santão e de todos os outros integrantes do grupo Canhota Anão. Vocês vão ver hoje uma publicação realmente fantástica, feita hoje pela manhã. Foi feita hoje, umas nove horas da manhã. E nós vamos trazer já os nossos telespectadores, principalmente aqueles que não têm o acesso ao canal do YouTube, o acesso ao Facebook. A gente traz aqui no nosso programa para que as pessoas possam também assistir e também ter a sua própria opinião. E vamos lá começando, nosso telefone fixo, o celular está à sua disposição. Nossa conta do WhatsApp também, você pode gravar aí a sua mensagem de áudio, vídeo, mandar também para a gente. Pode ligar pelo WhatsApp e nós temos a página do Face. Fique sempre muita vontade em participar aqui com a gente. E olha, um casal foi preso pela polícia militar na madrugada de segunda-feira, lá na cidade de Londrina. O homem e a mulher são suspeitos de agredirem e torturarem o filho adotivo de apenas oito anos. A criança deu entrada no pronto-socorro do Hospital Evangelico, com diversos hematomas pelo corpo e sinais de mordidas. Funcionários do hospital averiguaram o quadro clínico do menino e encaminharam direto à unidade neonatal de terapia intensiva. O hospital fez contato com o conselho tutelar, que na chegada constatou que a criança estava com marcas severas de agressões, inclusive com indícios de tortura. A polícia militar foi acionada e encaminhou o casal à central de flagrantes. Indignados pelo delegado ou de plantão sobre as marcas deixadas no corpo da criança, o homem e a mulher admitiram que eram causadores dos hematomas e que o intuito era discipliná-lo. Ainda de acordo com a polícia, o estado de saúde da criança é considerado grave e ainda corre o risco de morte. O casal foi detido e poderão responder pelos crimes de tortura e homicídio qualificado. Até o fechamento dessa edição, os dois ainda não haviam constituído um advogado para falar em nome deles. Agora, vamos combinar? Vai lá, adota uma criança para torturar? Essa criança está com esse casal há dois meses. Há dois meses essa criança foi adotada. E a justiça brasileira se diz tão rigorosa, tão minuciosa. Demora tanto para levar uma criança para adoção, para um lar. Nós sabemos de bebês que passam muitas vezes um ano, dois anos até conseguir um lar. Não é por falta de pais para adotar, não. É por causa do rigor da justiça. Agora, será que esse rigor está sendo realmente um rigor necessário? Está sendo realmente investigado as famílias onde estão indo as crianças para adoção? Que situação, hein? Qual foi o juiz que deu a adoção para esse casal? E será que essa criança vai voltar para as mãos dos torturadores? Vamos a um breve resumo de informações aqui do nosso estado. O helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas foi acionado para atuar em um cerco policial neste sábado em Londrina. A Polícia Militar foi informada de que um veículo Gol furtado nesta sexta-feira estaria trafegando pela Vila Cazone, região central. Os policiais foram em busca do veículo e só encontraram na rua Prefeito Nilton Ribeiro de Menezes no Conjunto Novo Amparo, Zona Norte. O carro estava abandonado na rua. O automóvel foi recuperado e está à disposição para ser retirado pelo proprietário. Ninguém foi preso até o momento. Socorristas do SEAT e um caminhão do Corpo de Bombeiros foram acionados na tarde deste domingo para atender uma colisão entre um caminhão e um carro seguido de atropelamento na BR-467 sentido que liga Toledo a Cascavel. Uma ambulância da concessionária que administra a rodovia esteve no local para prestar apoio. O caminhão-tanque e o veículo Astra seguiam para Cascavel. Próximo ao trevo, cataratas, o caminhão acessou a pista da direita, encurralando o veículo. O que o impacto acabou rodando na pista atingiu um pedestre que vendia produtos na marginal da rodovia. O homem teve ferimentos graves de fratura exposta na perna direita. Ele foi identificado como Dilmar, de 54 anos. O homem teve que amputar o membro inferior. O motorista do Astra teve ferimentos leves e recusou o encaminhamento hospitalar. Na noite deste sábado, a equipe da Polícia Rodoviária Federal, em serviço no quilômetro 642 da BR-277, em Céu Azul, deu ordem de parada a um veículo com placas de Londrina. O motorista não acatou a ordem e empreendeu fuga. Os policiais iniciaram assim uma perseguição e, após alguns quilômetros, conseguiram realizar a abordagem do veículo, que era conduzido por um homem de 27 anos. Durante a fiscalização, os policiais encontraram 197 volumes com substância à maconha, divididos em pacotes e tabletes, que, após pesarem, totalizaram 125 quilos. Após a fiscalização minuciosa no veículo, foi constatado ainda que ele portava placas frias e era objeto de roubo. Mediante a situação de flagrante, foi dado voz de prisão ao motorista e foi encaminhado, junto com a substância entorpecente e também o veículo, à Polícia Civil de Matelândia, para providências cabíveis. Uma residência ficou completamente destruída em um incêndio neste sábado, no Jardim Alvorada, em Cafelândia. As chamas atingiram a casa de alvenaria, na rua Gabriel Resch, e espalharam rapidamente. Equipes do Corpo de Bombeiros controlaram o fogo rapidamente e realizaram um rescaldo. Não havia ninguém na casa, quando o incêndio começou. As causas deste fogo ainda estão sendo investigadas, mas ninguém ficou ferido. Aí, portanto, e olha, gente, o último sábado, pela manhã, a ótica de Inês ficou assim, ó, cheia, cheinha de gente, é claro, né? Eles estão doando, isso mesmo, é de grátis, armações. Mil armações para a inauguração, mil armações como esta. São vários os modelos, várias as cores. Ele deixou até algumas aqui para mim, ó. O Alex deixou aqui em cima da minha bancada já, ó, para a gente mostrar para vocês. E a loja, gente, ficou assim, ó, repleta de gente. É a ótica de Inês que chegou à nossa cidade e você vai conferir o recadinho. Boa tarde, Flávia! Que honra estar aqui com você mais uma vez. E o sucesso das óticas de Inês foi demais. Muito obrigado, Rolândia, por essa festa maravilhosa, sabadão. Todo mundo aproveitou, todo mundo renovou o visual com as óticas de Inês. Que festa, hein, gente? Muito obrigado, viu, Rolândia? Uma das melhores inaugurações já vista das óticas de Inês. Muito obrigado e continua, mas toda essa semana, a festa das óticas de Inês. A semana toda com mil armações de graça. É isso mesmo, você não conseguiu aproveitar? Então você tem essa semana para você correr para a nossa loja e aproveitar mil armações de graça e você paga somente as lentes. Olha só esse VT. Sucesso total! Mega inauguração óticas de Inês! A festa continua! Mil armações de graça! Você só paga as lentes! Monofocais R$19,90, bifocais R$59,90 e multifocais R$89,90. Vista promoção! Só mais uma semana! Mega inauguração óticas de Inês! Rolândia, vem aproveitar! Vista de Inês! E é isso mesmo, pessoal! Toda semana, para você aproveitar mil armações de graça, você paga somente as lentes e ainda tudo o preço de custo. Lentes monofocais R$19,90, bifocais R$59,90 e a multifocal R$89,90. Então aproveite! Até sábado, mil armações de graça aqui em Rolândia, para você de Rolândia e de toda a região. E é claro, ótica geniza, laboratório próprio digital, manutenção grata dos seus óculos. Cobrimos qualquer oferta da concorrência, ótica geniza, cobre o orçamento da concorrência. Você está vendo aí na tela, os modelos de óculos de sol, é isso mesmo! Ótica geniza, tem óculos solar nessa mega festa aí de inauguração, mas toda essa semana, por apenas R$99,90. E é claro, o óculos solar com proteções UVA e UVB, para você poder viajar à vontade, andar no sol aí, sem problema nenhum com a sua visão, tá bom? Então corre e aproveite! Ótica geniza, aqui na Avenida Interventor Manoal Ribas, número 1137, aqui no centro de Rolândia. Mas toda semana de festa, com as Óticas Geniza, a maior rede de ópticas do país. É com você, Flávia! Obrigada, Alex! Você é um querido mesmo, né? Muito obrigada por nos prestigiar, por estar aqui juntinho da gente, né? Estar aqui no nosso estúdio, passando esse recado super legal. E olha só, eu já aproveitei a grande promoção da Ótica Geniza, já escolhi o meu, ó. Esse aqui com rosa, adorei, porque é feminininho, olha, bonitinho. E pronto, já escolhi o meu. Legal, né? Ele deixou vários aqui, para eu poder escolher, mas eu escolhi aquele ali, que eu achei que ficou o melhor para mim. Bacana, né? Gente, são mil armações, distribuídas gratuitamente, você paga só a lente, é maravilhoso, né? E o atendimento lá, gente? Vai lá, conversa com o Fernando, o Fernando é gerente lá da Ótica Diniz, eles ficam na Interventor Manoel Ribas, e lembrando que você pode ligar lá também, para agendar o seu oftalmo, tá? A sua consulta com o oculista. Eles fazem, eles conseguiram um valor bem acessível de consulta, justamente para que você possa cuidar da sua saúde visual, né? E assim eles fazem a lente para você, do jeitinho que deve ser, mesmo com todo, seguindo todo o mandamento médico, né? Com os oftalmos, o oculista, tá bom? Então pode ligar lá, 3051-9999. Se você quiser saber também mais informações sobre as lentes, ou sobre as armações também, só ligar lá, tá? Conversa com o Fernando, o Fernando é um querido também, lá da Ótica Diniz. Um grande abraço a toda a família, a Ótica Diniz, que está sempre aqui junto com a gente, acompanhando também o nosso programa. Um beijo grande. Olha, gente, o pessoal da Ótica Diniz trabalhou esse final de semana, hein? Olha, era de tarde, eu passei lá em umas 3 horas da tarde, a loja continuava assim, lotada de gente, o Alex lá na porta, conversando com um monte de gente, o Fernando lá dentro, se descabelando, para poder atender bem todo mundo, e atendeu mesmo, né? Então, a gente só tem que enaltecer mesmo, porque eles vêm mesmo para a nossa cidade, para aquecer, para somar, para ser sempre melhor atendimento a você consumidor. Assim como eu também, já escolhi o meu e o seu. Já escolheu? Então, corre para lá, viu? Gente, olha só, durante essa semana passada, o grande comentário, no nosso país inteiro, foi a alta do preço da carne de boi. Até fizeram uns memes, fizeram algumas piadinhas, com relação a alta da carne do boi. Nós fomos conversar com o Odair Locatelli, lá do supermercado Locatelli, porque lá tem o melhor açougue da nossa cidade. E aí fomos saber dele, já era previsto, ou não, vai cair o preço da carne do boi, ou será que a gente vai ter que comer ovo no Natal? O churrasco do final do ano, pode ficar comprometido. Tudo isso em razão da alta do preço da carne bovina nas últimas semanas. A rouba do boi subiu de 150 para 200 reais. Os pecuaristas apontam o aumento das exportações e problemas no campo, e até a lei da oferta da procura, como resultado no aumento. No total, o aumento foi de cerca de 40%. Esse aumento foi atípico. Por quê? Porque muitos produtores deixaram de produzir durante o ano. Então, hoje, com a entrada da China, com a abertura para a compra do gado. Quer dizer, se nós produzirmos 100 e consumirmos 99, então estava equilibrado. Então os preços ficavam. Mas hoje, você sabe, não tem distância. Muita gente compra uma roupa lá da China, dos Estados Unidos e de outros países, daqui da nossa cidade, de qualquer lugar. Hoje se faz isso. Então, ficou mundial o preço da carne hoje. Quer dizer, tem que ser pensando grande, pensando no mundo. E aí, quando vem alguém querendo comprar o nosso produto, automaticamente vai gerar o quê? Escassez. Então, quer dizer, vai faltar carne. Então, se falta carne, nós temos que subir, porque eu tenho que ganhar a mesma coisa. Entendeu? A expectativa é que até o final do ano o aumento fique estável e que após as datas comemorativas, uma redução aconteça. Enquanto a redução não acontece, muitos consumidores estão migrando para outros tipos de carne. Quer dizer, o consumidor que era acostumado a comer 2 quilos, 3 quilos de carne por semana, numa família de 5 pessoas, aí ele vai ter que repensar um pouquinho, porque são 40% a mais. Então, se ele comprava 5 quilos, ele está pagando por 7, porque 40% daria 2 quilos a mais de custo. Aí ele tem que rever mesmo, aí ele tem que ir para o porco, para o frango, que também daqui a uns dias possivelmente venha junto alguma coisa. Por quê? A escassez de um lado vai fazer com que você comprar do outro e os preços vão estar favorecendo e talvez essa cadeia também vai ficar um pouco desabacida. Apesar das dicas de substituir a carne bovina por outros tipos, o consumidor que durante o final do ano aumenta o consumo da carne já começou a sentir no bolso. Está muito grande a diferença de preço, então está meio complicado, tem que ir comprando de pouco, né? Vai comprometer aí, às vezes o churrasco aí do final do ano, vai pensar em outras opções? Com certeza, vamos ter que pensar em outras opções. Não vou dizer nada, porque eu nem sabia que a carne subiu. Não sabia? Não notou a diferença então? Não notei. Não notei. Vou comprar pela primeira vez agora. É. É. Mas, se houver aí, você identificar que realmente houve um aumento aí significativo, isso compromete aí? As festas de final de ano, vai pensar em uma outra opção? Eu acho que o brasileiro, enquanto não aprender uma técnica, que usa no mundo inteiro, não vai resolver nada. Subiu, não compra. A lei da oferta da família? A lei da oferta da procura, isso vale no mundo inteiro. É, está um pouquinho alto, mas isso é normal, todo ano você tem um aumento de preço. Sentiu diferente? Sim, um pouquinho. E isso às vezes compromete aí as festas de final de ano, churrasco do final do ano ou não? Acho que não, porque você reúne toda a família, cada um ajuda um pouquinho, dá tudo certo. Vai fazer a famosa vaquinha então? Com certeza. É assim que se resolve. Gostei da praticidade dela, né? Dona de casa, vou te falar, dona de casa dá um jeito, rebola, e ó, dá a solução para as coisas. É isso aí mesmo. Na verdade, a alta não foi só da carne de boi não. A alta tem sido em vários outros produtos também. É que a gente choca, né? A gente fica, ah, aumentou a carne do boi, aumentou a carne de boi, né? Mas se você for ver, todos os outros produtos compõem lá a nossa cesta, dentro de um supermercado, estão tudo pela hora da morte, né amiga? Você vai lá com 100 reais no supermercado, você não precisa nem fazer força para gastar, né? Com uma sacolinha você gastou o seu senhão. Sem contar que boa parte desse senhão aí, ó, já foi de imposto que você pagou e que depois você não vê ainda de volta, né? Como melhoria nas cidades, no governo, no estado, enfim, né? Então não é só a carne do boi não. Solução tem, né? Aumentou, não compra, ou se não faz a vaquinha, cada um paga um pouco, né? A gente vai se virando, afinal de contas nós somos brasileiros, nós sempre estamos confiantes, nós temos um positivismo intrínseco na gente já, né? A gente só não pode ser trouxa, né? Não pode ser bobo de cair na conversa aí de uns e outros, mas nosso povo é bom demais, né? Louvado seja. É isso aí. Vamos, deixa eu ir trazendo mais informação aqui. E olha, a campanha surpresa de Natal já começou aqui na cidade de Rolândia. É a grande campanha da Associação Comercial e Empresarial da nossa cidade. São muitas novidades este ano. Tem sorteios de 40, não tem sorteio esse ano, tá? Os 40 mil serão distribuídos em vale-compras. Em vale-compras não, em raspinhas, perdão, né? Em vez do preenchimento online de cupons, os consumidores vão receber as raspinhas e saber na hora se ganharam ou não. Uma das centenas de vouchers estão espalhadas aí pela nossa cidade nas raspinhas. Você, claro, você sempre prioriza as lojas identificadas com os cartazes da promoção, né? E na hora da sua compra, você já vai pedir a sua raspinha, raspou, você vai saber se você ganhou ou não. Aliás, eu recebi uma raspinha de uma pessoa que ganhou. Ai, fiquei tão contente, fiquei bem feliz mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui para mandar aqui para o nosso Tiago. Deixa eu ver. Vamos ver. Olha, sem brincadeira, eu fiquei mega feliz, que foi uma amiga minha que ganhou. Ela falou, Flávia, você falou no seu programa e eu logo depois fui às compras e ganhei. Ai, está aqui, ó. Vamos lá, deixa eu encaminhar. Vamos ver se dá tempo, Tiago. Se você colocar. É um voucherzinho desse aqui, ó. Você vai nas lojas, o Flávio valoriza o comércio aí da sua cidade, né? Cada um tem que valorizar o comércio da sua cidade mesmo. Fazer o dinheiro girar, fazer a economia ficar ali e desenvolvendo ainda muito mais, não é verdade? E olha, aqui em Rolândia, você fez a sua compra. A loja está identificada com os cartazes da promoção. Você já recebe a respinha, raspou e olha lá. Você ganhou um vale-brinde de 50 reais. Esse vale-brinde, você troca na hora, na loja em que você comprou mesmo. Isso mesmo. Fácil, simples assim. São 40 mil reais distribuídos em vouchers de 50 reais, como este que vocês estão vendo, tá? Então, boa sorte pra você. Vá às compras. E estou torcendo pra que você também seja um ganhador aí das raspinhas da Associação Comercial e Empresarial de Rolândia. E vamos conferir o nosso mercado financeiro. Dólar comercial abriu dia de hoje a 4 reais e 14 centavos. O euro a 4 reais e 58 centavos. A poupança tem rendimento pra hoje de 0,18%. E daqui a pouco você vai ver prefeitura faz licitação para gastar 100 mil reais em propaganda da administração. Diferentes opiniões, a mesma credibilidade. Jornalismo TV Cultura. Todos os lados da notícia. Na oral sim. Na oral sim, o que mesmo, Leonardo? Dê adeus à sua dentadura e à sua ponte móvel. Ligue 31763000 e agende já a sua avaliação. Mas é já, minha gente. Ligue 31763000 e agende já a sua avaliação. Dê adeus à sua dentadura e à sua ponte móvel. E volta a sorrir com quem é referência em implantes dentários. Oral sim, nossa família constrói sorrisos. Provocações. Terça, 10h15 da noite. O Brasil passa na tela da cultura. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dote Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dote Restaurante Bar. Antigo restaurante holandesas. Avenida Tiradentes 848 no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega 3051 44 55 e 99970 75 77. 7. Compre, compre, compre aqui na Bom Lar Móveis e Bons Negócios. Bom Lar Móveis feito pra você. A imobiliária Lovato e Kolarovic Limitada apresenta o Prime Residência Rolândia na rua Duque de Caxias. Três suítes, duas vagas de garagem, sacada gourmet e lazer completo. Saiba mais deste projeto inovador e sofisticado na imobiliária Lovato e Kolarovic Limitada. E olha, um homem de 24 anos faleceu enquanto fazia uma manutenção em um veículo na cidade de Londrina. A vítima, que foi identificada como Anderson Aparecido Barbosa de Souza, estava na casa de um amigo na Rua Celeste Conto Moro no residencial Vista Bela e estava embaixo de um veículo Golf quando o macaco hidráulico não suportou o peso e acabou cedendo. Conforme informações da polícia, Anderson colocou o macaco para erguer o veículo e em seguida deitou-se embaixo do carro para realizar um reparo. Neste momento, o macaco cedeu e toda a estrutura do automóvel caiu sobre a região da cabeça e do pescoço da vítima. O rapaz teve uma artéria perfurada e ficou agonizando antes de morrer. Socorristas do CIAT foram acionados e na chegada solicitaram apoio médico do SAMU, mas a vítima acabou não resistindo. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Realmente uma tragédia na cidade de Londrina, né? Olha, a prefeitura aqui da cidade de Rolândia realizou uma licitação para gastar 100 mil reais em publicidade. 100 mil reais é o que a prefeitura pretende gastar com publicidade para o próximo ano. O orçamento que antecede a licitação será votado pelos vereadores na próxima segunda-feira durante a sessão ordinária. O valor do investimento chamou a atenção dos munícipes. É, a gente percebeu a licitação no portal Transparência, quem ganhou foi uma empresa de Arapongas, então fazia dois anos já que a gente tinha conseguido na justiça que encerrasse um contrato com a Trade, que era um contrato que estava sendo feito aditivo e agora foi feita uma nova licitação no valor de 100 mil reais. E de que forma vai ser gasto esse 100 mil? Explica pra gente. Eles contrataram uma empresa só, que é uma empresa de marketing e publicidade e essa empresa de marketing e publicidade ela faz alguns vídeos públicos, publicitários para a prefeitura e também contrata outras empresas para que essas empresas prestem serviço de chamar a atenção da população ou fazer propaganda e publicidade da prefeitura. O Cristina, fala pra gente como essa notícia foi recebida aqui pelos vereadores na Câmara, já que o valor assim é bem significativo. Na segunda-feira vai ser votado na Câmara de Vereadores a LDO, que é a lei de orçamento para o ano que vem. Eu espero que tenha alguma emenda nessa lei de orçamento do ano que vem que impeça a prefeitura de gastar dinheiro com publicidade e propaganda. então nós temos que aguardar a segunda-feira ver se algum vereador fez alguma emenda em relação a esse assunto se foi retirado o valor de publicidade ou diminuído pelo menos porque a gente sabe que algum tipo de propaganda a prefeitura precisa fazer que são de vacinas, campanhas de saúde, algum tipo de campanha. Mas a gente também sabe que as redes sociais hoje elas são gratuitas e que a gente pode divulgar todas essas coisas sem gastar tanto dinheiro em publicidade. O ano que vem é um ano eleitoral e eu espero sim que a Câmara de Vereadores tenha tirado esse valor do orçamento da LDO que é o orçamento que rege o ano de 2020 do Estatuto da Prefeitura. Cristina, fala pra gente agora sobre a questão de investimento. Se esses 100 mil reais fosse destinado, por exemplo, na área da saúde, meio ambiente ou outras áreas que a gente vê que realmente está precisando de investimento o que poderia ser feito? Contratação de médico. Acho que essencialmente a contratação de médico para atendimento à saúde. A gente vê que as filas para tratamentos eletivos ortopedista, neurologista e pelo menos e até o clínico geral no PA às vezes a gente chega no PA e tem um médico para atender 300, 400 pessoas. Então com 100 mil reais você poderia ter dois médicos atendendo essas pessoas ali. Aumentar o contingente de funcionários, algum medicamento que a gente sempre sabe que está faltando no posto de saúde ou você citou o meio ambiente limpeza de fundo de vale a nossa cidade é muito carente em lixo, né? Tem muito lixo para todo lado então esse dinheiro bem investido ele geraria bastante frutos para a nossa cidade. Até a questão da infraestrutura e questão de recapeamento de rua e limpeza de bueiro que é uma reclamação constante da população. A 100 mil reais dá para recapear bastante rua e limpar bastante bueiro, né? Nós temos um caminhão de limpeza de bueiro um hidrojato e a gente percebe que esse caminhão fica bastante tempo parado por falta de funcionário. Um funcionário que ganha 2 mil reais esse valor é 100 mil reais. quantos funcionários para fazer a manutenção da nossa cidade nós não conseguiríamos com esses 100 mil ao invés de gastar 100 mil reais em publicidade? Vai vendo. Na semana passada nós mostramos lá o matagal do Jardim do Lago onde seria um lago onde seria uma área de lazer para a comunidade completamente com o mato não tem iluminação completamente abandonado e aquela comunidade sofrendo com a insegurança com a insegurança de criminalidade e também com os bichos peçonhentos até cobras são encontradas nas portas das casas lá do Jardim do Lago nós mostramos outras situações também na semana passada de lixo acumulado pela nossa cidade em vários bairros bueiros entupidos que atrapalham a vida do trabalhador a nossa ciclovia completamente destruída abandonada sem iluminação sem asfalto sem segurança e no puro mato com tantos problemas na cidade será que realmente esta administração precisaria de gastar cem mil reais em publicidade? Você vai no posto de saúde tem as faltas de médicos as contratações diárias que são gastas muito mais dinheiro falta de remédio falta de leite especial para uma criança que tem alergia nós fizemos a matéria de uma mãe fazendo um apelo aqui no nosso programa porque ela tem que dar um leite sem lactose para o filho ela não tem como comprar a prefeitura não tem fornecido e a vaca mecânica que produziu o leite de soja já quebrou será que com cem mil reais não daria para comprar uma nova vaca mecânica para a produção do leite de soja que beneficia a saúde de bebês que salva a vida de muitas pessoas pois é isso chama-se prioridade isso chama-se consciência isso chama-se administração qual é o tipo de administração que você quer para a sua cidade é essa que foi votada em 2016 quem votou agora tem que ficar caladinho e engolir até mesmo a banana e o tchauzinho eu graças a Deus não carrego esse peso e não carregarei pesos futuro eu tenho certeza porque a gente tem que parar e analisar sem vender o voto sem vender o voto por causa de uma vaga uma oportunidade de trabalho sem vender o voto por causa de uma consulta sem vender o voto por causa daquele senhão do dia D sem vender o voto troca de gasolina porque meu amigo essa sua venda de voto custa caro custa muito caro e só na hora que você precisa e não tem é quando você vai sentir olha só Rolândia Prime é um projeto encantador e sofisticado e você também pode ser um morador Prime aqui na cidade de Rolândia é o único empreendimento da cidade com três suítes área de lazer completa sacada gourmet que já é integrada à sala o que dá muito mais bem estar e integração com toda a família o Prime Residence será construído na área central na rua Duque de Caxias localização privilegiada e pertinho de tudo com valorização instantânea e olha eu quero lembrar você que quando você compra um apartamento na planta como é o caso do Prime você ganha muito mais a gente sabe que o setor imobiliário foi o setor que mais cresceu na nossa economia se você quiser ver o seu dinheiro render você tem que partir para o campo imobiliário tem que comprar apartamento mesmo e comprando na planta a sua rentabilidade ainda é maior solicite a visita de um representante da imobiliária Lovato e Polarovic nosso amigo Sérgio está esperando pela sua ligação 99971 7617 99971 7617 é o Prime Residence fazendo a alegria dos moradores que estarão por lá delícia né olha o morador aqui da nossa cidade recebeu a cobrança de iluminação pública mas onde ele mora não tem iluminação pública aí ele foi reclamou ficaram de tirar a taxa de iluminação isso foi passando passou um mês dois três e ele continua pagando iluminação pública mesmo sem ter imagina pagar por um serviço sem receber é o que está acontecendo com Cleverson e com a sua família ele é morador da estrada três bocas e paga por iluminação pública sem receber esse poste onde deveria existir a iluminação serve para enviar energia elétrica à sua residência desde janeiro deste ano ele pede à prefeitura e também a Coppel que solucionem o caso que instalem a iluminação pública ou parem de cobrar por um serviço que não existe pode vir ali não tem nada eles estão cobrando vai lá resolver um joga pra Coppel outro joga pra prefeitura e a gente não sabe mais o que faz mas vai ficar pagando que não tem iluminação pública na estrada na estrada rural você pode ver só passa a rede de iluminação que vai só pra casa mas pra rua não tem nada você em janeiro chegou a fazer um requerimento ir na prefeitura exigindo uma resposta exigindo uma solução e até agora não houve uma resposta Cleverson? eu cheguei e lá na Coppel primeiro Coppel mandaram ir na prefeitura fui lá e fiz o requerimento eles vieram aqui o pessoal da prefeitura viram aqui como é que tá aqui aí me deram papel aqui não tem como cobrar eles falaram pra mim e agora depois dessa época pra cá eles estão cobrando tudo de novo o que chama atenção na situação do Cleverson é que além dele ter que pagar por um serviço que não recebe ele é o único aqui da estrada três bocas que é cobrado o serviço de iluminação pública porque a gente não tem iluminação pública aqui a gente tá pagando uma coisa que eu não tenho o dinheiro que eu estou pagando isso aqui é pra ele fazer alguma coisa em casa e isso que eu penso eles estão cobrando a coisa que eu não tenho condição de apagando todo mês ou seja o dinheiro que você acabou de mencionar que poderia ser investido na família está tendo que tirar e pagar por um serviço que não recebe isso mesmo o dinheiro que pode estar investindo aí comprando alguma coisa no final do ano pra crença escola tem que tirar e tem que tirar pra pagar pagando na mansão pública que nem existe aqui nessa estrada rural Cleverson e diante aí dessa falta de respostas da prefeitura e também da Coppel deixa um recado pra que eles realmente acompanhem o seu caso e que dê uma solução definitiva já que nessa situação não dá pra ficar né você pagando pelo serviço que não recebe isso eu queria que eles pensasse você tá tomando a cabeça deles e falar não sabe que aqui é uma estrada rural e pelo menos dá uma força pra gente a gente não tem condição de ficar pagando isso aí tem que ir voltando na consciência deles né se ainda recebesse o serviço mas sem receber não tem como ficar pagando isso se tivesse iluminação a gente nem procurava nada né mas como a gente não tem nada aqui tá pagando uma coisa que não tem que não existe é difícil pois é mas ó o Totó não é o único não tá o Totó não é o único nós temos outros moradores aqui da nossa cidade principalmente da área rural que tem feito a mesma reclamação nós fizemos a orientação pra ele para procurar pelo Procon né ele ficou de ir lá no Procon procurar e tentar resolver da melhor forma possível caso contrário nós é claro encaminharemos ele de uma forma diferente né existem outras formas também da gente tentar resolver esse assunto mas daí fica aquela indignação né é uma pessoa simples uma pessoa trabalhadora do campo né não tem tempo pra ficar saindo lá do seu sítio onde ele tem a plantação pra poder ficar indo atrás desse tipo de coisa né não tem às vezes até muito estudo muito conhecimento pra poder mexer com tudo isso e acaba sendo uma bela de uma sacanagem dos órgãos públicos da nossa cidade que não resolvem de imediato como vocês viram a solicitação dele para a prefeitura foi feita em janeiro em janeiro deste ano mas até o momento nem a prefeitura nem a copel resolveram na dica de nada situação hein será que a próxima publicidade da prefeitura vai ser sobre a falta de trabalho a falta de administração que nós temos tido na nossa cidade ou será que a propaganda publicidade da prefeitura será para mostrar os dois novos hospitais tão prometidos aqui na nossa cidade e olha só a funerária Bom Pastor tem o plano Unipan e só a funerária Bom Pastor é que tem o plano Unipan você faz o Unipan e tem todas as garantias que você que a sua família merece o melhor plano para você e sua família está na no Unipan na funerária Bom Pastor e lá você também além de encontrar o melhor plano o plano que cabe no seu bolso você também pode ter planos que incluem a cremação o Unipan tem convênios em mais de 20 especialidades também você pode fazer uma consulta ou um atendimento pagando apenas uma taxa como por exemplo com neurologistas cardiologistas psiquiatras entre outros profissionais lembramos que a Bom Pastor é a única funerária que tem a sua capela própria na cidade oferecendo conforto e claro um lugar mais amplo para você e sua família nos momentos de dor nos momentos de luto você reserva os seus momentos para a sua família o resto a funerária Bom Pastor no Unipan cuida de tudo para você é o respeito humano que a sua família merece solicite ainda hoje o atendimento de um representante 3255 2327 ou você pode vir pessoalmente na funerária Bom Pastor tomar um cafezinho ali com o Roger e saber de todos os planos o que importa de verdade é você estar com o plano desse de assistência mútua dar todas as garantias para a sua família afinal de contas a gente nunca sabe quando será chamado a ir lá para o reino de Deus não é verdade então vamos todos nos preparar vamos acompanhar as oportunidades de cursos e também concursos a prefeitura de Palotina tem oportunidade para nível fundamental médio superior os salários podem chegar a 13.737 reais inscrições até o dia 11 de dezembro informações concursos fal.com.br a prefeitura de Paranaguá tem oportunidade para média superior os salários podem chegar a 5 mil reais inscrições até o dia 26 de dezembro informações concursos fal.com.br a prefeitura de Tuneiros do Oeste tem oportunidade para fundamental médio técnico e superior os salários podem chegar a 7 mil e 49 reais inscrições até o dia 11 de dezembro informações tuneiras do oeste ponto pr.gov ponto br e daqui a pouco você vai ver as alunas do magistério se reúnem após 50 anos assim como no ano que se finda queremos no ano que vem garantir cada vez mais a construção do seu sonho que você e sua família tenha um excelente natal e um próspero ano novo são os votos da LBX Construtora construindo o seu futuro com o respeito que você merece Metrópolis respeito que você merece Metrópolis de terça a sexta 8h45 da noite e domingo 8h da noite o Brasil passa na tela da cultura A equipe Centralto Centro Automotivo empresa do grupo JCM deseja a todos os clientes e amigos boas festas e um ano novo cheio de paz e realizações Centralto Avenida Tiradentes 338 Rolândia Uma história de trabalho e muita dedicação temos o compromisso de levar até você confiança agilidade e qualidade obrigada a você cliente por tornar o Gás Central uma história de muito sucesso Música 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 E olha, um rapaz Um rapaz Um rapaz Um rapaz Um rapaz Um rapaz Infelizmente, três delas já faleceram Entre abraços, fotos e lembranças Elas relembraram cada história Isso é realmente muito forte E quando criei o grupo de WhatsApp Desde o ano passado, já as amigas estavam Muito felizes de saber que iam se encontrar Já contavam e trocaram muitas ideias, muitas lembranças Uma delas mínimas, eu gostaria de ter aprendido música Eu gostaria de ter aprendido piano, meus pais não deixaram, meus pais também não Os outros também não, quer dizer, coisas da nossa época, né, que hoje são um pouco diferentes E fala pra gente, vocês pensam em fazer um outro reencontro, reunir toda essa turma novamente? Olha, eu acho que agora o magistério foi o fim da formação pra muitas dentre nós Outras chegaram aí, mas a maioria passou a exercer a profissão de professor E não continuou a estudar, quer dizer, pra nós termina aqui, mas não termina no sentido da relação, da amizade E eu tenho certeza que a partir de agora elas vão se encontrar com mais frequência e a cada oportunidade Infelizmente, houve algumas que não puderam vir E também elas, penso que se tiverem a oportunidade de voltar à Holândia, vão procurar as amigas agora Eu tenho certeza que quem está assistindo a nossa matéria, às vezes está aí no ensino médio, né Que é mais ou menos a época que vocês fizeram o magistério, né Provando aí que realmente os amigos que a gente faz ao longo da vida, que a gente faz na escola, a gente leva pra vida mesmo, né Leva, muitas vezes, e é bom Esse reencontro de ex-alunas mostra que alguns momentos e pessoas realmente levamos pra vida toda com muito carinho E a gente fica muito feliz, né, com esse reencontro maravilhoso E até elas mandaram várias fotos desse encontro que houve Não foi colocado na matéria, nem sei porquê, mas a gente vai colocar na matéria antes da publicação lá no YouTube Nós vamos colocar todas essas fotos e eu prometo que trago também numa outra, mais tarde ou amanhã, né Trago a foto desse encontro maravilhoso também da Ellen com todas as formandas Gente, olha só que precioso, né Se você também tem a sua turma, seja do magistério, contabilidade, né, do segundo grau, enfim, da sua faculdade Manter contato, isso é fantástico, né, porque fizeram essa reunião, o que que acontece? Uma pega contato com a outra, porque a vida é assim, né A gente vai tomando rumos na nossa vida A gente vai percorrendo caminhos Então naquele momento, aquelas alunas estavam todas num só objetivo, que era formar lá pro magistério E olha, era uma época maravilhosa Eu fiz o magistério, tive essa felicidade na minha vida de participar do magistério, né Onde a nossa turma, gente, a gente era muito unida Era uma turma de muitas mulheres, né Nós só tínhamos um homem, que era o Yuri, nosso querido colega de sala Mas era uma turma muito unida, uma turma muito gostosa A gente fazia muito churrasco, fazia muita festa, né Porque moçada faz mesmo E depois, ao longo da vida, uma casa, outra tem filho, outra vai morar lá em Rondônia Outra vai morar lá no Rio Grande do Sul A outra vai fazer faculdade, a outra vai morar nos Estados Unidos Enfim, cada um vai tendo aí o seu caminho, a sua vida E a gente vai perdendo esse contato Aí com o passar dos anos, a gente consegue fazer uma reunião igual essa Com as amigas da Ellen Gente, isso é precioso demais, demais Lindo, fantástico, parabéns a cada uma de vocês Por ter esse reencontro, por ter essa aproximação aí Tão fundamental, né A gente precisa mesmo E a Ellen ficou por várias vezes emocionada, né Eu também ficaria, viu Ainda mais depois dos 50 anos, né A gente vai ficando muito emotiva Basta fazer assim, ó Que a gente já chora mesmo As emoções já ficam a flor da pele, né Coisa linda Parabéns a cada uma de vocês Tá aí as fotos? Olha que lindo A doutora Maria de Lourdes lá Olha só quanta gente linda Maravilha, gente Que encontro fantástico Olha só, né E você vê, o mais importante não é o que come e o que bebe É o encontro É estar juntas Poder trocar, né Telefone, endereço Poder estar ali na boa companhia Jogar a conversa fora Saber o que aconteceu, o que não aconteceu Teve filho, tem neto Tem bisneto, sei lá E conversando sobre a vida de cada uma Eu imagino que elas devem ter passado aí Horas preciosas Viu, olha só que coisa mais linda A foto da tua irmã Hum, que mulherio, hein Bom, magistério, né São muitas mulheres, né Lindas Um beijo grande no coração de cada uma de vocês Viu Olha a dona Jaque ali na ponta Olha que cada coisa linda, gente Beijo grande no coração de vocês Muito obrigada Pelo presente de nos conceder essa entrevista E da gente poder mostrar aí no ar um pouquinho, né Desse encontro maravilhoso Olha a Beatriz ali atrás também Beatriz Dequeche, minha vizinha Ela falou mesmo que ela tinha tido o encontro Mas não tinha imaginado Seria tão fantástico, viu Olha aí que maravilhoso Um beijo grande no coração de cada uma de vocês Algumas seguiram a profissão, né Como professoras, outras não Enfim, esse reencontro é maravilhoso, né É isso aí Bom, vamos seguindo com as oportunidades de emprego da nossa cidade e região Em Rolândia, oportunidades para auxiliar administrativo Analista de marketing, costureiro, eletricista, frentista, garçom e motorista de caminhão guincho Em Apucarana, oportunidades para motorista de caminhão e trator Mecânico de automóveis, cozinheiro industrial e auxiliar de produção Em Arapongas, oportunidades para estoquista, eletricista de manutenção Designer gráfico e costureira de estofados E olha, neste final de semana, uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas em um acidente de trânsito na PR-182 Entre Xambré e o distrito de Casa Branca, na região de Humorama De acordo com a polícia, o motorista Mateus Vinícius Bueno, de 18 anos, conduziu um veículo Fiat Uno Quando perdeu o controle da direção em uma curva e capotou A polícia ainda disse que no carro haviam quatro meninas, duas de 14 anos e duas de 15 anos Os ocupantes do carro não utilizavam cinto de segurança e foram lançados para fora do veículo Socorristas do SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionados para atender as vítimas Uma adolescente de 14 anos foi encaminhada em estado grave ao Hospital Municipal de Xambré Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade médica As outras vítimas foram encaminhadas para o hospital em Humorama O corpo da adolescente foi levado ao Instituto Médico Legal na cidade de Humorama E vamos ver o nosso mercado agropecuário O milho comum está cotado a R$ 36,05 A soja industrial R$ 77,70 O café beneficiado tipo 6, bebida dura R$ 394,25 O boi em pé R$ 235,15 O frango de corte R$ 3,79 E o suíno em pé tipo carne R$ 5,50 E daqui a pouco você vai ver a árvore mais bonita do Hospital São Rafael É votada pela nossa equipe A farmácia Mariana faz entregas em sua casa e ainda aferição de pressão gratuitamente Farmácia Mariana Atendendo você e sua família com respeito e profissionalismo Depósito Rolândia Há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova Do projeto ao acabamento Confiança, honestidade e excelência em atendimento Produtos de primeira qualidade Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas Depósito Rolândia Construindo com você Provocações Terça, 10 e 15 da noite O Brasil passa na tela da cultura Não existe falta de tempo, existe falta de prioridade Dê prioridade ao seu sorriso, a sua felicidade Ligue 3176-3000 e surpreenda-se Ainda dá tempo de voltar a sorrir Ligue agora e agende já a sua avaliação Mas é já, minha gente 3176-3000 Oral sim, nossa família Constrói sorrisos Aposentado e pensionista Kit suas dívidas com consignado Paraná Banco Simples, seguro e sem burocracia Rua Monteiro Lobato, 190 Fone 31560246 A Imobiliária Lobato e Kolarovic Limitada Apresenta O Prime Residência Rolândia Na rua Duque de Caxias Três suítes Duas vagas de garagem Sacada gourmet E lazer completo Saiba mais deste projeto inovador e sofisticado Na Imobiliária Lobato e Kolarovic Limitada Tá aí, estamos de volta E olha, alguns recadinhos já do pessoal Que tá lá nos acompanhando Pela página do Facebook José Maria Galvão Filho Dizendo boa tarde Flávia Bom princípio de semana a todos nós Pra você também, viu Zé Maria O Gil do Figueiredo já com a gente Dizendo boa tarde Ótima semana pra você também Gil do Maurício Promoções Dizendo boa tarde Boa tarde pra você também É, um abraço aí pra todo mundo A Magda Negrão E a Inês Belo junto aqui com a gente Inês, um beijo pra você Salve Maria, minha amiga Tudo bem, né? Ontem nós tivemos um momento tão lindo Lá na igreja Nossa Senhora Aparecida Daqui a pouco eu vou trazer algumas fotos O Roberto Camargo aqui com a gente também O Darcio Campos, nosso radialista Darcio, um abraço pra você, viu? Vozeirão do rádio Coisa linda A Vânia Cristina Rodrigues Campanus se junta com a gente Sabe quem que é ela? A nossa Vânia, gente A Vânia que já foi apresentadora aqui do nosso programa Vânia é a nossa mama Mirmanzona preta, linda, maravilhosa Um beijo grande no seu coração Prazer ver seu nominho aqui escrito, viu? Você assistiu no nosso programa O Fábio Campanera aqui com a gente Fábio, ontem a celebração foi linda, viu? O Fabinho que ajuda lá na igreja também Nossa Senhora Aparecida O Agnaldo com a gente também A Joyce, a Gabi Gabi Borges com a gente A Elisabeth Donato dizendo Boa tarde Que Deus abençoe nossa semana Beijos Beijos Dona Bete Babete Pra você, tá? Te espero aí amanhã A Elisabeth Donato ainda dizendo Nossa, que lindo Me emocionei com esse reencontro Muito lindo realmente É, foi uma delícia, né? Que delícia você poder reencontrar As pessoas que você tanto curtiu Estudou junto Depois de 50 anos Maravilhoso Isso não tem preço, gente Maravilhoso A Eliane Pontes aqui com a gente também Boa tarde Flavinha Salve Maria Pra você também, minha linda Um beijo grande no seu coração, viu? Aliás, a nossa foto ficou lindona A Silvana Moraes dizendo Boa tarde Flávia O Bidu também aqui com a gente O Bidu Benção de Deus, irmão Um beijo grande pra você Um ótimo dia de trabalho também, tá? E gente Chuva mansa, gostosa De nublado E aí? Será que vem mais chuva por aí? Segundo o gráfico do Climatempo Esta segunda-feira Ainda permanece chuvosa Com a nossa máxima dos 26 graus Nesta terça-feira Temos mais chuva Com a mínima de 17 Máxima de 30 Na quarta-feira Continua chuvoso Com a mínima de 19 Máxima de 26 graus Vamos analisar um pouquinho As imagens Ao vivo Do centro da nossa cidade Olha, você sabe que as nuvens Já estão dispersando um pouco, né? Dá a impressão de que nós Nós não teremos mais chuva aí Pro final da tarde Segundo a Cool Weather, né? Nosso aplicativo de celular Realmente nós não teremos mais chuva No período da tarde Só à noite Lá pelas 11 horas da noite, tá? Nós não teremos chuva agora No período da tarde E deve chover somente à noite, tá? Isso é segundo o aplicativo de celular Agora é 13 horas 5 minutinhos 21 graus A sensação térmica é dos 25 graus E vamos ver chuva Olha, gente Hoje seriam 4 milímetros de chuva Eu acho que já foi tudo Mas enfim Nós temos mais previsão de chuva para amanhã De 8 milímetros de chuva E já na quarta-feira De 23 milímetros Segura, minha gente Segura que na quarta-feira Nossa senhora Vai cair água, hein? Vou chover uma coisa aqui Olha, amanhã Por volta das 2 horas da tarde Que chove E depois por volta das 7 horas da noite, tá? Tem gente que gosta de saber o horário aí da chuva Então amanhã à tarde Deve cair água aqui na nossa cidade Tá certinho? É isso aí Bom, deixa eu passar mais um recadinho Olha, neste final de semana Um homem de 35 anos Morreu após invadir uma residência No bairro Bacacheri Lá em Curitiba De acordo com informações da polícia O homem foi descoberto pela dona da casa E tentou fugir Mas foi contido por outras pessoas Que estavam na residência A delegada Tatiana Guzela Disse que o homem encontrou com a dona da casa E ela chamou o marido Que estava em outra casa No mesmo terreno Na fuga o ladrão caiu E bateu a cabeça no meio fio Uma ambulância do SAMU Que estava passando pelo local Fez o primeiro atendimento E constatou que o homem estava morto Ainda de acordo com a delegada Após o SAMU confirmar a morte O proprietário da casa acionou a polícia militar E ninguém foi preso É claro, né? O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal Para o exame de necrópsia Mas vai vendo Esse levou azar, hein gente? Vamos combinar? Esse entrou e ó Dançou de verdade A árvore mais bonita do Hospital São Rafael Bom, nós sabemos que lá no Hospital São Rafael Tem várias alas E o ano passado nós já tivemos essa votação A exemplo do ano passado A nossa equipe foi chamada para mais uma vez Poder votar também Qual era a árvore mais bonita Vamos ver Hoje nossa equipe visitou o Hospital São Rafael Para uma missão especial Nós da TV Cultura fomos escolhidos Para julgarmos as árvores de Natal Montadas pelos funcionários Muitas cores, luzes e criatividade nas árvores Fizeram o hospital entrar no clima natalino Esse é o segundo ano que os funcionários São desafiados pela administração Uma maneira de motivar a todos E tornar o hospital mais colorido A gente poder envolver todos os nossos colaboradores No sentido Para dar um ar um pouco diferente ao hospital Sensibilizar a todos Para estar nos ajudando a enfeitar essas árvores E assim É sempre bem válido O empenho de cada setor Em estar deixando a árvore mais bonita Com um significado Entre os critérios para a montagem da árvore O hospital pediu originalidade Uso de cores e formas Criatividade E também uso de materiais recicláveis A Melissa conta que a cada detalhe Uma equipe dava uma olhada na árvore da outra equipe Todos entraram no clima E tudo virou uma grande diversão A gente colocou essas árvores Sem nada no dia 18 Com um prazo para eles decorarem até o dia 1º do 12 E aí foi timidamente Aí começou um setor se movimentar mais E aí começou essa questão Dos outros setores verem Se motivarem E aí começou Como todo brasileiro Eles deixaram para a última hora Mas todos cumpriram com o prazo certo E a tarefa de ajudar na decisão da melhor árvore Ficou com a nossa equipe Ao todo foram seis árvores E não foi fácil decidir qual foi a melhor delas Árvore 1 Árvore 2 Árvore 3 Árvore 4 Árvore 5 E Árvore 6 Qual dessas seis Será a vencedora? Independente da ganhadora Uma coisa todas elas trouxeram Cor e alegria para o hospital A gente que passa pelos corredores Só o fato de ver essas luzinhas acesas Traz um pouco do espírito do Natal Para dentro do hospital Que eu acho que é isso que é importante A gente está lembrando Qual o significado Desses enfeites Então traz um conforto Principalmente para essas pessoas Que ficam internadas com a gente Durante o Natal Então isso traz um aconchego Para eles nesse momento Serão premiados pelo hospital O primeiro, segundo e terceiro lugar E finalmente Agora nós vamos conhecer A árvore vencedora E a escolhida Foi a árvore do centro cirúrgico Olha a alegria dos ganhadores Em segundo lugar Ficou a árvore do posto 2 E em terceiro A árvore da maternidade Parabéns a todos Pelo empenho e dedicação Com certeza cada árvore Trouxe ao hospital O espírito natalino Olha só que lindo né Gente, fantástico Melissa Uma excelente ideia Envolvendo aí todos os funcionários Meus profissionais aí do hospital Trazendo alegria Não só para eles Mas para todos os pacientes também né E olha Vocês estão ficando craques Nesse negócio de montar a árvore hein Porque eu me lembro que nos anos anteriores A árvore era magrinha né Às vezes tinha cartão Às vezes tinha uma coisinha Aí cada um vai levando um enfeitinho Cada um vai fazendo uma doação Cada um e assim vai aumentando E cada vez mais A árvore está ficando mais cheia Mais linda Mais decorada né Parabéns aí a todos os profissionais Lá do hospital São Rafael De todas as alas né Que montaram as árvores E realmente parabéns a todos tá Não só quem ganhou o primeiro Segundo e terceiro lugar Mas a todos Porque a ideia realmente foi fantástica E envolveu né Cada um envolveu a tudo né Eu sei que muitos profissionais Iam pra casa Roubavam alguma coisinha Da própria árvore de Natal E colocava lá no hospital É gente É envolvimento Isso é amor Isso é companheirismo né Realmente fantástico Um beijo grande no coração De cada um de vocês Realmente abrilhantando E trazendo um pouco Dessa magia do Natal Né Desse símbolo maior Que é o nosso Nascimento do nosso Jesus Cristo né Isso é fantástico Um beijo grande no coração De cada um de vocês tá E olha como eu prometi Né Nós tivemos a cerimônia ontem É Uma missa muito bonita Que foi presidida pelo Padre John Lá na Vila Oliveira Na paróquia Nossa Senhora Aparecida É Houve o ofício de Nossa Senhora É Da Imaculada Conceição À seis horas Né Que é uma oração em cânticos E logo depois A celebração da missa A missa realmente muito bonita Muito Gente Muita bênção Realmente o Padre John Ele é um padre iluminado Sabe Ele é um Ele conduz assim A cerimônia realmente brilhantemente E nós tivemos várias consagradas À Nossa Senhora Consagração À Jesus Pelas mãos de Nossa Senhora Né Houve essa consagração ontem lá No final da celebração Primeiro nós tivemos a missa Né Com o Padre John E logo depois da missa Houve a bênção Das cadeinhas Né São as pulseirinhas Que são utilizadas Pelas consagradas E também A bênção Dos objetos É a bênção Das consagradas E os votos Também Né Porque são feitos os votos É como se fosse uma renovação De um batismo Né É a renovação do batismo Com os votos Para a consagração Né Realmente É um momento De muita bênção De muita alegria Um momento muito lindo A igreja linda A igreja lotada E o mais legal de tudo É que a oração Né A consagração Era feita pelas crianças Olha essas coroinhas Gente São demais De coisa linda Viu Apaixonei nelas Vou trazer para o centro E realmente Muito lindo O momento da consagração Esse momento É o momento Onde as pessoas Levavam os papéis Para pedir perdão Né Dos pecados E logo depois Teve a consagração E o mais legal de tudo É que toda a comunidade Ali da Vila Oliveira Sabe de cor salteado Já a consagração Então Eles faziam a consagração Junto com as novas consagradas Foi muito lindo Realmente Uma bênção De cerimônia Maravilhosa Né Como eu falei lá com o padre John Né E está aí a entrada Das Das meninas Consagradas Esse momento É o momento em que o padre assina Né A carta de consagração De cada uma das consagradas Né Porque é feito A renovação do batismo A promessa Da De cumprimento Né Das obrigações Como consagrada Nossa Senhora E posteriormente É feita a assinatura Pelo párago Né Pelo padre Desta Desse compromisso Né Feito o compromisso Está ali a Adriana Junto comigo Né Eu e a Adriana Que fomos consagradas Também ontem Tivemos essa alegria Ela minha madrinha Eu madrinha dela Né E nós ali junto com o padre John Realmente uma alegria Um beijo enorme Para a Melissa Que está ali na frente Ó E junto com todas As meninas E meninos Também do consagrate Esse pessoal do consagrate Gente Eles sabem Eles conduzem Eles conduzem Você Ao coração De Maria Para chegar ao coração De Jesus É maravilhoso Maravilhoso A gente só tem que agradecer A todos eles Pelo carinho Pelo amor Né Dispensados Pelos ensinamentos Nos últimos Quatro meses Se eu não me engano De preparação Né E a gente só tem mesmo A agradecer Cerimônia muito linda Obrigada ao padre John A toda a comunidade Lá da Vila Oliveira Comunidade Da paróquia Nossa Senhora Aparecida Que acolhe Né O consagrate Há tantos anos já A cada ano Mais e mais pessoas Se consagrando A Nossa Senhora É Vai ter um próximo consagrate Em maio Mas a preparação Já começa agora Nós temos mais de 60 pessoas Já inscritas Para o consagrate Para o próximo consagração Se você tem interesse Em se consagrar Também A Jesus Pelas mãos de Maria Entre em contato Lá na paróquia da Vila E lá você vai ter Todas as informações Tá certo? É isso aí Beijo grande no coração De cada uma Das consagradas E daquelas que conduziram A gente também Para esse caminho maravilhoso Né Olha eu quero mandar um beijo Para a Silvana Moraes Dizendo aqui Boa tarde Boa tarde para você também A Viviane Cavalari Também aqui com a gente Vive um beijo grande Para você Tá tudo de bom E gente Olha todo mundo Já conhece o Canhota Anão A gente vem sempre trazendo aí Postagens do Santão Postagens diversas Que ele faz Algumas são de sátira Outras são coisas mais sérias Não é? Mas sempre trazendo aí A informação a você Você pode entrar no canal Do Canhota Anão Fazer a sua inscrição E acompanhar sempre as postagens Se você não tem celular Se você não tem celular Ou não tem acesso Né Ao Youtube Facebook Enfim Eles tem o grupo também Lá do Facebook Você pode também entrar Nós estamos trazendo sempre Né As principais postagens Para que a pessoa Possa acompanhar Essa última postagem Feita no Canhota Anão Foi postada hoje de manhã Por volta das nove horas da manhã E como nós temos um grupo De seis pessoas Dentro do Canhota Anão Um faz pergunta E os outros respondem Foi justamente esta postagem Que foi colocada hoje pela manhã E quem fez a pergunta Foi justamente Eu Euzinha Vamos ver Olá pessoal Eu sou jornalista Graduada E há 25 anos Apresento telejornais Há 25 anos Nós mostramos notícias Diariamente De vários crimes Que são cometidos Crimes Como estes Que vocês vão ver Um homem Que foi flagrado Na estação Ipiranga Do metrô em Recife Roubando a arma De um vigilante Na noite Do último sábado Clóvis Clóvis Gonçalves Da Silva Roubou a arma Foi preso em flagrante E confessou Que iria utilizar a arma Para matar uma pessoa Mesmo assim Na audiência de custódia A juíza entendeu Que ele não agiu Com violência E acabou sendo liberado E ainda mais Sem precisar pagar fiança O que fazer Para mudar a situação Como esta Que acontece Todos os dias No nosso país São duas barbáries Do Estado Para com o cidadão Que é vítima E do crime Organizado Intrínseco Nos poderes Do Estado Isso revela Isso revela Flávia A idiosincrasia De um judiciário Apodrecido E para se mudar Esse Estado De coisas É necessário Se pegar Na jugular Da razão Dos deputados federais De cada Estado Da federação Para que eles Se comportem Como verdadeiros Parlamentares Mudando Essa regra Via projeto Lei Lá no Congresso Nacional Olá Flávia Tudo bem Pessoal do Canhota Não Olha eu quero dizer O seguinte Flávia Os maiores bandidos Que nós temos Não estão Nas favelas Não estão Onde a gente acha Que está a maior Parte da marginalidade Não Os maiores bandidos Que nós temos Na nossa nação Estão dentro Do Congresso Nacional Fazendo leis E as leis Que eles fazem Sempre foi Para proteger E acoitar Bandidos Por isso Que não funciona Quando você Prende um bandido Aqui O juiz Solta ali O juiz Está cumprindo a lei Nós precisamos Mudar aquelas Pessoas Que fazem a lei Sabe quando Que nós vamos Consertar o nosso país Nesse quesito O dia que o brasileiro Aprender a votar O dia que ele Aprender a escolher Pessoas honestas Realmente Para colocar No Congresso Nacional E no Senado Federal Aí eu acredito Que possa mudar O quadro Nesse sentido De fazer justiça Com as pessoas Que foram vítimas Desses escrápulas Que oprimem A sociedade brasileira Um abraço Bom dia Flávia A solução Contra esse escárnio Que acontece Em nosso país É simples É o plágio Se copiar As coisas boas Que foram implantadas Em outros países E que deram certo Quer ver um exemplo Bastante prático disso? Singapura 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 tem penas De prisão Penas de morte Penas pecuniárias Tem até a chibatada Oh, tem gente Que vai achar Que eles voltaram Para a Idade Média Muito pelo contrário Singapura Era um país Dominado pela bandidagem E hoje É o país Mais seguro Do mundo Eles resolveram Que quem tem que viver No país De forma segura Tranquila São as pessoas de bem E não a bandidagem Lá não se dá Moral Não se dá trégua Para os bandidos Lá os bandidos Sofrem as penas Ao contrário Do nosso país Você acabou de provar Aí Que a única pena Que nós temos No nosso país Que seria a de prisão Não acontece em diversos casos E não fiquem com medo Porque o apóstolo Paulo Já escreveu lá Aos romanos Salvo engano No capítulo 13 Não teme A autoridade Aquele que não pratica o mal Portanto Se você é pessoa de bem Fique tranquilo Quanto mais grave A pena Contra o bandido Melhor para a gente Deus abençoe Nossa nação Um grande abraço Tá aí Nosso muito obrigado Ao grupo Canhota Não E se você quiser curtir Algumas outras publicações É só entrar no canal É o Canhota Não Lá do canal do Youtube Tá Se inscreve Liga o sininho E aí você vai receber sempre As publicações Mas minha gente Você acha mesmo Que os deputados Federais Senadores Estão dispostos A mudar a lei Nós precisamos De pessoas Honestas Na política Senão nós vamos Continuar cada vez Pior no nosso país Agora Para eleger Gente honesta Tem que acontecer Uma coisa O povo Deixar De receber vantagem Para votar Ou seja Deixar De ser Comprado Enganado E lubridiado Aí sim Nós teremos Pessoas honestas Gente Para fazer campanha Eleitoral Não precisa de dinheiro Não A pessoa Só tem que se apresentar Sou candidato E ponto Precisa de dinheiro Dinheiro Para ficar Fazendo panfleto Para ficar Fazendo Aquele negócio Do carro Para ficar Fazendo Programas De tv Para apresentar Proposta de governo Que a pessoa Nunca vai cumprir Vamos acordar Os familiares Envolto De bastante Comoção Fizeram Velório Esse sepultamento Dele Hoje Pela manhã Nossos profundos Sentimentos De pesar A família Guariente A família Do seu Henrique Guariente Seu Henrique Ele foi Por muitos anos Chefe do Detran Aqui da cidade De Rolândia Muito conhecido Conhecidíssimo Ele Que também Era esposo Da tia Lúcia Lúcia Guariente A tia Lúcia Que por anos E anos Comandou A ginástica Rítmica Aqui na cidade De Rolândia Em uma época Em que o esporte Era muito forte O seu Henrique Também Comandou A parte esportiva Na nossa cidade E deixa Saudade Aí aos familiares Uma pessoa Fantástica Tive a felicidade De poder Conviver com ele E com certeza Vai deixar Muita saudade Mas a gente Tem certeza Do seu caminho Reto Junto Jesus E sempre Uma estrelinha Lá Ao lado de Deus Nosso profundo Sentimento De pesar Aos familiares Enlutados E nós tivemos Também a informação Ontem Do falecimento Do seu Orlando Costa De 75 anos O velório Está acontecendo Na capela central O sepultamento Está programado Para hoje Às quatro e meia Da tarde A família Enlutada Agradece A presença De todos A funerária Bom Pastor Unipan É quem está Fazendo lá O velório E segue Atendendo Aí a família E ele Seguirá Hoje Depois Depois das Quatro e meia Para o crematório Lá da cidade De Londrina Realizando A cremação O seu Orlando Costa Eu também tive A grande oportunidade De conhecê-lo Conviver com ele Ele já foi secretário De administração Ele já trabalhou Na prefeitura Se eu não me engano Foi na época Do seu Eurides Moura Que ele trabalhou Na prefeitura E eu tive a oportunidade De conhecer Ele é uma pessoa De um coração Enorme Gigante Que não cabe No peito mesmo Uma pessoa Muito simpática Querida E muito querido Também pela família Seu Orlando Costa Falecendo aos 75 anos Muito jovem ainda Mas deixa o convívio Dos familiares Para conviver lá no céu A nossa casa A nossa verdadeira morada Nossos profundos sentimentos De pesar A todos os familiares Do seu Orlando Costa E as despedidas Podem ser feitas Até as 4 e meia da tarde Lá na Capela Central Aqui da cidade de Rolândia Tá? Tá aí E olha A gente fala Notícia triste Agora eu quero trazer Uma notícia feliz Muito feliz Aliás Uma notícia maravilhosa Que é a ordenação Presbiterial Do Do Wellington Inácio Gente O Wellington Ele é cria da casa O Wellington Ele é holandense Aqui Sempre frequentou A paróquia São José E agora Receberá a ordenação Para ser padre Aqui mesmo Na paróquia São José Olha só Que coisa maravilhosa É a celebração Definitiva Da união dele Com Jesus É maravilhoso Nós podemos ter Entre nós Alguém Escolhido Alguém Dedicado Alguém Entregue A vida de Jesus É realmente Fantástico Então tá aí O Wellington O Inácio O Inácio sendo Ordenado Padre No dia 21 Agora de dezembro Às 3 horas da tarde Tá Às 3 horas da tarde Dia 21 Nesse dia 21 Haverá a missa Só essa missa Não haverá a missa Da noite Então lembrando lá A paróquia São José Avisa Que haverá essa missa Das 3 horas Já com a cerimônia De ordenação Presbiterial E não haverá missa No horário Das 19h30 Que seria a missa Do sábado Tá Então você que Costuma ir na missa De sábado Já se programa E vai às 3 horas da tarde Ou você deixa pra ir No domingo também Né Claro que tem A missa do domingo Normal E a gente deseja Que o Wellington Possa seguir firme Nesta caminhada A gente sabe Que são muitos Os desafios São muitas As dificuldades Que ele vai enfrentar Com certeza Mas tenho certeza Também que serão Muitas glórias Que estarão superando Toda e qualquer dificuldade Um grande beijo A ele E a toda a família Né Toda a família dele Porque a gente sabe Que o envolvimento Não é só do Wellington E sim dos pais Do irmão Né De toda a família Reunida ali Que existe aí Em torno disso É realmente fantástico Uma delícia A gente poder anunciar isso Viu Olá Flávia A Associação de Moradores Do Jardim Planalto Está convidando Todos os moradores Para a eleição Da nova diretoria Será realizada No dia 15 de dezembro Que é no domingo Às 10 horas Das 10 ao meio dia Lá no Salão Comunitário Do Jardim Planalto A inscrição de chapas Poderá ser realizada Até o dia 13 de dezembro Na rua Edgar Martins Rocha Número 101 No Jardim Planalto Com a Dona Aurora A Dona Aurora Lá recebendo As chapas Que querem participar Agora para a nova diretoria E a eleição No dia 15 de dezembro Nós vamos falando Mais vezes Para as pessoas Se lembrarem Atenção Moradores Lá do Jardim Planalto Nova eleição Ali para a Associação De moradores E é fundamental Porque justamente Nesse momento É que está sendo construído Lá o posto de saúde Eles querem fazer A reforma Do centro comunitário Então tem muita coisa Acontecendo Eles precisam Compartilhar isso Também com a comunidade Que poderá usufruir De tudo isso Olá Flávia Meu cachorro Desapareceu ontem À tarde Ele estava Com uma coleira vermelha É muito bonzinho Ele desapareceu Na rua Presidente Castelo Branco Próximo ao Detran Se alguém pegou ele Peço para que devolva Porque eu tenho Transtorno de ansiedade Isso está me deixando Em pânico Atenção Por favor Se alguém o reconhece Se alguém o viu Pelas ruas Se alguém acolheu Esse animalzinho Com essa cara de doce Com certeza Alguém pegou Ele desapareceu Ali na rua Presidente Castelo Branco Próximo ao Detran Ali próximo Do Alto da Boa Vista É Alto da Boa Vista Lá Alto da Boa Vista Quem tiver qualquer informação Por favor ligar para 3015-2507 Ou 99962-9184 Ou ainda 99621-9833 Olá Flávia Sou o Juliano Bento Rocha Eu perdi a minha carteira Com todos os documentos pessoais E cartão de banco Atenção aí Quem encontrou os documentos De Juliano Bento Rocha Ligar para 98429-9696 Olha gente Nós temos ainda Algumas outras reclamações Que a gente não vai conseguir Passar agora Porque infelizmente Nosso tempo esgota É verdade Vai rapidinho Mas amanhã eu trago todos os recados Prometo Tá certo? Paz, luz, seu caminho Sempre muito amor no seu coração Daqui a pouquinho Às 19 horas Estou de volta Para o nosso Diário 27 Paz, luz, seu caminho Paz, luz, seu caminho Assim como no ano que se fez Queremos no ano que vem Queremos no ano que vem garantir cada vez mais a construção do seu sonho Que você e sua família tenha um excelente Natal e um próspero ano novo São os votos da LBX Construtora Construindo o seu futuro com o respeito que você merece A equipe Central Auto, Centro Automotivo, empresa do grupo JCM Deseja a todos os clientes e amigos Boas festas e um ano novo cheio de paz e realizações Central Auto, Avenida Tiradentes 338, Rolândia Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região Venha para o Dotier Restaurante Bar Almoço com o melhor churrasco gaúcho E aos domingos, imperdível rodízio de carnes Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia Venha para o Dotier Restaurante Bar Antigo restaurante holandesas Avenida Tiradentes 848, no centro de Rolândia Ou pelo disco entrega 3051-4455 e 99970-7575